Nova no apoio de uma torcida cada vez mais jovem e animada. O hino do Grêmio acordou os gaúchos. No centro de Porto Alegre, as cores do time foram mostradas com orgulho. Eu chorei junto com o time, né, porque, ó, o meu time é tipo do coração. A paixão tricolor é assim, atravessa gerações de pai para filho, de avô para neto. Uma torcida jovem se enche de azul e se inventa o dia de frio. A comemoração das ruas também é grande nos colégios. Um jovem que viram o Grêmio ser uma, duas, três, quatro vezes campeão da Copa do Brasil. Qualquer criança que nasceu vai ver o Grêmio ganhar e o Inter se afundar cada vez mais, então, Grêmio na cabeça. Do jogo de ontem, ninguém esquece. O primeiro do Marinho. Aí o cruzamento, o toque. Gol! O segundo foi emocionante, assim, que praticamente matou eles na psicológica, né, aquele golzinho ali. O Grêmio vem chegando com o Zinho, bateu! Gol! Vai banhando pra Zinho, Zinho vai banhando, vai Marcelinho, gol! No Marcelinho, o Paraíba aos 42, pra comemoração da torcida do Grêmio. Torcida adolescente de um Grêmio quase centenário. Alegria de quem já tem vaga garantida para a Taça Libertadores da América do ano que vem. Cristiano Dalsinho, Jornal Hoje, Porto Alegre. Essa doeu. Depois de conquistar o Campeonato Paulista, o título na Copa do Brasil era dado como certo pelos corintianos. Mas a decepção de ontem não abalou a fidelidade dessa torcida tão acostumada a altos e baixos. A foto na entrada do estádio era para lembrar do dia do bicampeonato. Antes do jogo, como sempre, a certeza da vitória. Primeira vez que ele vem no estádio, que é para ver o Corinthians bicampeão da Copa do Brasil. Começa o jogo, o tempo passa e o grito de gol fica trancado na garganta. Vai, vai dar, vai dar. Vai dar pra empatar? Vai dar, só o Jorge tá aí com nós aí, ele vai ajudar a gente. Vai pra cima o Corinthians, Everton, Anderson em cima dele. Finalmente vem o gol, e com ele, a esperança. Vamos empatar e virar! Só que o jogo acaba, é o fim do sonho de ser bicampeão. Os corintianos deixaram o estádio inconformados com a derrota. E culpando alguns jogadores pela perda do título. Maurício. Foi o Marcelinho, o Marcelinho não jogou nada. Tem que tirar o João Carlos, tem que tirar o João Carlos. Mas o corintiano é fiel, e quem já viu tantos títulos, consegue encarar a derrota sem rancor no coração. Quanto mais a gente acontece, mais amor a gente sente pelo Corinthians. Fabrício Batalhini, Jornal Hoje, São Paulo. E o tenismo... Apoio. E o tenismo... Apoio. Apoio. O que é isso?